O requerimento solicita informações sobre o refis para o ano de 2023. O município em geral me perguntam todos os dias a questão do refis, vai ter refis, não vai ter refis? Então eu fiz um requerimento para saber do executivo se realmente tem uma previsão de um possível refis ou não. Então atendendo as perguntas dos municípios diariamente no meu trabalho, então eu tenho essa proximidade com as pessoas e eles me perguntam diariamente. Então o número de pessoas em débitos com a prefeitura em questão de IPTU é muito grande. Então eles sabem, até noticiaram que já caiu a questão da arrecadação, então seria até interessante ter realmente o refis. E eu queria saber do executivo para eu poder levar a informação correta até quem me pergunta. O parlamentar quer saber, entre os questionamentos, sobre estudos para a realização do refis. E quantas reuniões foram realizadas por contribuintes que recorreram ao refis nos últimos cinco anos, além do valor arrecadado? Se realmente há um estudo, se vai ter, se não vai ter. Para eu poder levar, como eu sempre digo, nós temos que levar a informação correta para o município e não desinformação. E também eu não quero levar o achismo. Ah, eu acho que vai ter. Não, vou levar na íntegra. Tendo o retorno do executivo, aí nós vamos estar divulgando. Vai ter e não vai ter. Também é questionado pelo vereador o número de inadimplentes e de contribuintes que estão com créditos tributários ou não tributários, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município e modelo digital, por meio do site do aplicativo da prefeitura. O número de inadimplentes realmente é muito grande, é muito grande. E eles me procuram e são coisas assim, alguns débitos altíssimos. Eu represento aqui a região leste, é uma região considerada região nobre da cidade, onde os IPTUs são caríssimos. De maneira que tem pessoas que estão devendo 100 mil reais de IPTU. Então, seria interessante ter o refis para dar condição de pagamento realmente para essas pessoas.